Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais uma dica, aliás, dezenas, centenas de dicas aqui para vocês. E olha só, se eu pudesse passar para vocês uma última dica antes do lançamento agora mundial do FIFA 19 para vocês utilizarem no Ultimate Team de prima, eu falaria estas dicas para vocês. Então, tentem acompanhar do começo até o final. Outro pedido, geralmente eu peço para vocês compartilharem, chamar mais gente para ver. Não, quem teve interesse de ver, está aqui e está assistindo, que é você. Então, atenção, não precisa compartilhar, não compartilhem, tá? Ah, mas tem que compartilhar conhecimento? Não, quem tem interesse está aqui e está assistindo, então lucre você sozinho. Com certeza muita gente vai ver isso aqui e vai conseguir. Eu quero que você que esteja assistindo, aprenda de uma vez por toda, agora no lançamento mundial, que é possível você sair do zero e fazer milhões de coins, ok? Assim como nós fizemos sem partida nenhuma, beleza? Tem muitas cartas que nós compramos, eu guardei alguns consumíveis que eu sei que vai valorizar. Eu sei que alguns vão ficar escassos, eu já falei disso e vamos reiterar aqui várias informações importantes como esta. Então, sem muita enrolação, agora presta atenção. Olha só, já entramos aqui. Se eu pudesse falar para vocês, olha, lançamento agora, vai chover de carta. E quais são as melhores, quais são as melhores opções aqui de cartas? Em segundo plano, jogadores, primeiramente vocês vão tentar lucrar com consumíveis. Com certeza, a maioria dos players já montaram seus times no pré-lançamento, o que seja, tá? A partir do dia 24, até quando lançou o WebApp, o pessoal já está montando o time. Principalmente aquele pessoal que é mais competitivo, gosta de jogar no final de semana, o AWL que seja. Então, já tem times lá. Só que o que mais eles precisam, o que é? Contratos, preparo físico, troca de posição, estilo de entrosamento. E aí é onde a gente vai entrar com algumas dicas para vocês. Presta atenção neste consumível. O primeiro que eu vou falar para você é troca de posição. Esse vai estar excelente a partir do dia 27, vai estar saindo muito aí. Então, existem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 opções, mais 2 plus para quem tem poucas coins. Quem tem coins suficientes, vai poder fazer com isso aqui, ó. MEI, lembra que eu já falei, tá? MEI para MC. Isso aqui, para o dia 27 em diante, tá? Então, 2,500. Compre já, compre já, 2,500. Tem? Vamos dar uma olhada para ver quantos tem neste momento aqui, ó. Tem algumas 20 minutinhas. Legal, 20 minutinhas. Baixou, 200 coins. Ó, saiu tudo agora. Tudo agora, ó. 2,300 saindo agora, ó. Tem uma de 2 aqui. Poderia comprar? Poderia. Isso é só ilustrando, tá? Lógico que você tem que ser mais rápido. No seu console, com certeza, você vai ser mais rápido. Com certeza, você vai ser mais rápido. Então, baixei para 2,200. Ó, e olha só. 800. Não dá, porque eu estou no... Ó, comprei, né? Ah, olha aí. Aí, ó. Já comprei. Já. Olha só. Olha só. Já comprei. MEI para MC. Tá vendo? Ó, já comprei. Vale 2,300 agora. 2,300. Veja as coins lá. Daqui a pouco ela vai subir. Então, eu já falei. MEI para MC. Isso aqui vai estar excelente para vocês venderem. Eu vou colocar até 2, ó. Para diferenciar, eu vou colocar 2,100. Tudo bem? Só para diferenciar lá. Para vocês verem que vendeu agora, tá? Ó, 2,100. Não tenho nenhum vendido lá. Vou até dar uma passada para vocês verem. Ó, 19 vendidos. Daqui a pouco sobe. Vocês vão ver os meus vendidos aqui. Não tem ele, tá? Aliás, eu não tenho troca de posição. Eu não sei esses dois aqui, ó. Ó, ó. Já vendeu. Já vendeu. O que eu não tinha? Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, não tenho, não tenho. Ó, não tem. Só tem 3 vendendo. Ah, já vendeu. De imediato. Daqui a pouco as coisas sobem lá e atualizam, tá? Vou até listar aqui para atualizar isso daqui. Isso aqui é uma dica outra que eu vou passar, tá? Não agora. Não é o momento. Então, olha só. Já vendeu, tá? 2,100. Vocês podem ver que a procura é grande. A procura é grande, tá? Outro, ó. Já subiu para 20. Vocês viram lá, né? Ó, 20. Legal, legal. Cara, vai estar muito bom. Segunda opção, MC para voo. Esse é um pouquinho mais barato, tá? Vocês podem baixar aqui, ó. Mil, vamos colocar 1,100. Acho que 1,200, tá? Vou colocar 1,100. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Ó, 59. Olha, olha aqui, ó. Já não vai dar tempo, hein? Ó, não deu tempo. Mas, ó. Uh, olha aqui. Olha, não deu tempo. Mas, cara, pegou, vendeu. Pegou, vendeu. Pegou, vendeu. Mas você vai fazendo no Sniper. Sniper, vendeu. Sniper, vendeu. Independente da plataforma. Você vai filtrar. Ah, ele falou MC para ver. Você vai lá e dá uma olhada. Ah, vamos colocar 1,000 aqui para ver quantas tem. Olha lá. Ó, só tem uma aqui, ó. Tá? Já não ia dar tempo. Ó, deu tempo. Não deu tempo. 1,000. 1,100 é o que vale. 1,100. Se eu quisesse ficar aqui, eu faria mais de 500 mil só em consumíveis, beleza? Daria 3, 4, bando temporário, mas conseguiria. Ó, 1,100 só para vender agora. Legal? Pronto, já foi. Mais uma opção para vocês, pessoal. MC para volante, tá? Outra opção aqui que vocês podem fazer aqui, ó. Volante para MC. Uau! 1,000 não tem. Ó, não acredito. Peguei. Ó, ai, não peguei. Vamos pegar esse aqui. Ó. Ai, não deu. Beleza, sem problemas. Estimo que vai ficar 1,600. Essa carta tem aqui. Volante para MC. Vamos dar uma olhada. 1,400. Quantas tem? Ó, tem bem pouco, ó. 48. Olha só. Tem menos de duas páginas. Se tivesse no consultório, vocês saírem em páginas, né? Ó, não tem 1,200. Não tem. Vocês viram que tinha de 800 lá, hein? 850. Ó, 1,300. Acabou de sair 1,300, tá? Lancei. Então, 1,400 venderia. Entre 1,300 a 1,400 venderia. Porque, ó. 48. Meu, vende. Tá? Tudo que eu estou falando, vocês podem vir, ó. 1,300 vende. Não é isso? 1,300 vende. Ó, saiu aqui. Beleza. Ah, então, vamos sempre. Vocês vão aqui, ó. Filtro até 1,000. Tá? Limpa aqui. Pesquisa. Sempre vai ter filtro. Ó, 900 não quero. Ó, 300. 450 para soar barato. Tá? Ó, 450 soar barato. Consumível, pessoal. Lucro fácil. Ó, mais um. E mais um e mais um. E vai nos lucros, nos lances também. Sempre vão nos lances. Legal? Foi no lance? Volta lá para vocês tentarem sniper. Amanhã, ou seja, nesse dia 27, estamos gravando o dia anterior, mas é o que vale. Dia 27, tá valendo. Pode mudar 100 coins, 200 coins ali? Não importa. O que vale é a dica. Peguem a dica, ok? Esse é o raciocínio. Independente da sua plataforma consumível, todas as plataformas têm. Vai mudar o quê? O valor. Porém, é... A importância dos itens são as mesmas. Volante para MC, MEI para MC, MC para volante. Legal? Última e que eu quero mostrar aqui antes dos plus. S.A. para MEI. S.A. para MEI. Essa carta geralmente fica escassa no mercado e vale 5 mil coins. Por enquanto, não vou falar, ah, invistam nelas também. Não, por enquanto não. Vamos observar o mercado, tá? Vai ter momento que ela vai ficar escassa. Aí sim vai ser o momento que a gente vai poder lucrar, tá? 3,300. Aqui, ó. 3,300. Vamos ver aqui, ó. 3,300. Vende agora. 3,300, ó. Tá? 3,200. Vamos baixar mais um pouco? Vamos ver aqui, ó. 3,200. 3,300 já vende, ó. Ó. 59, ó. 3,3. Meu Deus. Vamos baixar mais um pouquinho? Ela estava aqui 3,400, tá? Olha. Vou baixar mais 100. Vai. 3. Vamos ver quantas 100? Não tem. Ó. Saiu agora, hein? Saiu agora. E aí, vocês vão ficar no sniper lá no seu console, tá? Olha só. 4. 4 opções. 4. Legal. Carta que a gente pega aqui até 3,500. 3. Guarda. Pra depois. E nem precisa usar o cemitério. Joga no seu clube. Isso aqui não lota, tá? Joga no clube. Joga no clube. Usa o... As suas moedas cíclicas lá pra vocês poderem fazer isso aqui. Tá? Seu capital de giro lá. Ok? Então, ó. Pegou, pegou. Faz um com 20 mil. 30 mil. 50 mil coins. Já não tem mais. Tem duas só. Duas apenas. Ok? Logo mais sai uma aqui de 1.200, 1.500. Dá pra comprar e dá pra vender. Isso no console é rapidamente. Beleza? Comprou e já venda com 5% de desconto. Considerem sempre 5% de desconto, tá? Então, obtenha um lucro já descontando 5%. Cada venda, a EA desconta. Vamos falar EA, tá? Desconta 5% do item vendido. Do valor vendido aí. Ok? Plus pra vocês aqui, ó. No momento não faço investimento com isso. Eu vou falar o momento certo pra fazer. Por enquanto, comprou, vendeu, comprou, vendeu. E tá saindo muito, tá? Ah, DE. Vamos lá. A DE pra LE. Uau! Isso aqui, geralmente, ela tava escassa. Mentira. Ela não tava chegando a mil aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, agora já tem algumas, tá? O importante é isso aqui. Ih! Vou pegar, vou pegar. Ó, 550. Já peguei. Vale uns 900 essa carta aqui, ó. Uns 900 coins. Então, ó. Tem uma de 600. Ó, tem mais uma de 500 aqui. Vamos tentar pegar? Vamos ver se tem? Acho que nem tá. Ah, até. Tá aqui, ó. Tá? Essa carta, podem ver. Geralmente, ela... Quando não tem muitos packs, tá? Aqueles packs promocionais. Ela chega a mil, mil e cem. Tem momentos da tarde que ela chega a mil e cem. O pessoal utiliza muito pra troca de posição aqui, ó. Mais uma aqui, boa. Ó, já deu pra pegar. Tá? Eu não tenho mais nenhuma? Não. Por enquanto é isso aí. Eu posso até dobrar. 400? 800. Né? 500? 1.950. Tá? Então, dá pra fazer isso daí também. Eu vou lançar no lucro... No... No... Na... Na... Na minhas transferências lá. Tá? Na minha lista de transferências pra poder lançar depois. Ok? O ideal aqui, fazer a pesquisa, ó. Olha, olha. Já se caiu uma... Ou... Essa eu já comprei. Tudo mentira. Eu já comprei a maioria das baratinhas que eu já comprei. Tá vendo? Já comprei, já comprei. Então, não importa. Tá? Quando dá pra comprar assim, ó. Tá fácil de pegar no lance aqui também, viu? Quando tá assim, bastante fácil de comprar. Aqui, ó. Lance de 400. Só tem mais um lance aqui. Pode dar 200 aqui e dá um lance. Tá? Vocês conseguem vencer aí facilmente. Legal? Vale muito a pena. Ó. Vendeu mais alguma coisa, hein? 21. Ah, o MEI pra... Ó. Acabou de vender aquela outra. MEI pra volante. Tá? Já vendeu. Certinho? Legal, hein? Logo ela desce pra cá, ó. Logo desce pra cá. MEI pra MC. E aí? MC pra Vol. Acabou de vender. E compramos barato, ó. Temos mais esse aqui. Já vamos chegar nos preparos físicos. Calma. Vou falar um filtro legal pra vocês filtrarem ali. Deixa eu ver. Ganhou alguma coisa? Não ganhou ainda, hein? Ó. Perdemos aqui, hein? Quantos itens tem? 31. Beleza. Ainda dá pra dar lance. Vamos lá? Vamos passar pro próximo? A mesma coisa com AD... É... Com... A... Cadê? Ó. A-D-L-E, tá? É... Lateral esquerdo. Ou ADD pra lateral direito. A mesma coisa, tá? Vamos jogar lá em cima. 850. Vamos ver quanto tem? Vamos ver quanto tem. Uau! Ó. Tem algumas aqui. Tá? Então tem barato também. Vamos dar uma zoeadinha. Ô, ô, ô. Pronto. Ó, 700 já não tem. Aqui já... Opa. Já tá melhorando, hein? Já tá melhorando. Na noite pega mais... Mais fácil isso aqui. Viu? 800 mesmo, ó. Ó lá. 800, tá? Fechou. Mas, ó. Tá saindo 800 aqui. Vendeu 800, conseguiu. Tá? O ideal é pegar no lance até uns 400, 450 e já vender. Né? Isso aqui dá pra fazer fácil, ó. 150, 14 minutos. Dá e deixa. Dá e deixa. Aqui também, ó. 15 minutos. Dá e deixa. Esquece. Beleza? Uma hora vocês vão vencer ali. Aí vocês partem pro trade. Ela valoriza, tá? Fica mil, mil, cem, mil, duzentos. Às vezes tem mil, quatrocentos. Depende muito do momento. Se vocês fizerem isso aqui, ó. Dica importante, tá, pessoal? Fizerem isso aqui. 800. Nossa. Apareceu um monte. Ó, tá vendo? Apareceu só uma de 700. Apareceu uma lista. Duas, três páginas. Esquece. Não façam o trade aqui. Não faça esse trade. Mas, quando aparecer só isso aqui. Opa. Então, tá muito fácil. Tá muito bom. Tá? Apareceu uma página só. Ó, uma. No máximo, duas aqui, ó. Menos que duas, né? Isso no Companion ou no WebApp. Uau! Tá valendo muito a pena. Principalmente vencer no lance e dobrar suas coisas. Ok? Vamos lá. Passar pro próximo. Então, troca de posições. Já encerramos o assunto aqui. Viramos a página. Outro item. Outro esqueminha muito bom aqui, ó. Estilo de entronamento. Meu, essa parte é fantástica. Âncora, sombra, caçador e, em última análise, catalisador. Tá? Uma última opção aí. Porém, uma boa opção. Legal? É, caçador e sombra, geralmente, ficam escassos no mercado. Vale quantos? 5 mil coins. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem no mercado disponível. Isso vai acontecer durante o FIFA aí. Nas temporadas aí. Até o finalzinho, ela vai ficar escassa um período aí. Depois vai vir um monte. Se você vai poder comprar por 1.200, 1.300, foi onde a gente fez isso aí. Nas temporadas anteriores aí, fizemos muito isso aí. Desde o FIFA 17, fazendo. Tá? E vale muito a pena. Legal? Sombra e caçador. São, é, 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 itens, né? Que dá pra você, é, opções de investimento também. Com consumíveis. Legal? Eu vou falar pra vocês quando vocês puderem fazer isso aqui. A gente sempre fez, a gente sempre avisou. Por enquanto, nada de investimento de consumível aqui. O que vocês podem fazer é o seguinte. Comprar e vender. Então, vamos passar pra lá? Então, falamos de sombra. Sombra, a gente tá vendendo muito. Ele tava saindo aqui, ó. 4.300. Eu vou dar uma olhada. Vamos ver se tá 4.300 ainda. Olha, 4.300, 4.300. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu encotei por 2, hein? Vamos ver. 4.200. 4.200. Vem, vem, vem. Ó. Ó, 50.000. Opa, 4.100. 4.100. Ó, vai tá aqui, hein? Ó, 3.800. Hum, 3.500. É bom, hein? 3.500. Não deu? Não deu. Essa é um pouco, um pouquinho mais difícil de pegar, viu, pessoal? Um pouquinho mais difícil. Mas dá, ó. 3.500. Será que dá? Ó. Ó. 3.500 deu. E vocês viram que saíram duas, três ali? Então, já peguei uma. Vale 4.300, tá? Vou lançar aqui, ó. 4.300. Opa, 4.400. Então, 4.300. Pronto, olha lá. 4.300. Eu vendi algumas. Posso até mostrar pra vocês aqui, ó. A gente já vendeu algumas aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Sombra. 4.300. 4.300. 4.300. Tudo comprado baratinho, tá? Baratex, baratex. É isso que vocês vão fazer. 4.000. Vamos ver se tem? 4.000. Já não tem, ok? Não tem 4.300. Não tem nenhuma barato aqui, né? Vamos dar mais uma. Uma última passadinha. Mas é assim que vocês vão fazer. Agora tá valendo 4.100, tá? 4.100 vende? Ó. 4.100 vende. Ó. 3.900. 4.100 vende, hein? Vamos buscar aqui mais uma. Uh. E tá saindo muito, hein? Sai demais. Então, vale a pena. Outra que tá boa aqui. Sombra. Caçador, né? Sombra. Caminha aqui com o caçador. Quando o assunto for trade. 3.500 nela? 3.500. Vamos dar uma olhada. 3.500. Ó. Não tem. 3.600 então, hein? Se não for, aumentou, hein? Se não for, valorizou. Tava 3.600 agora, hein? Caçador. Ó. 3 e... Ah. 3.600. Vamos colocar, né? 3.600. Geralmente sai aqui barato, tá? 3.600. Ó. Não tem. Só pesquisa. Pesquisou. Só na pesquisa. Geralmente tem de 2. Tem de 1.200. Comprou. Vendeu. 3.600 é o que tá pedindo agora. E sai agora, hein? Tá saindo agora. Ok? Vale a pena também acompanhar. Vejam no dia 27, 28 em diante aí. Quanto que ela tá valendo. Legal? Com a maioria dos packs saindo, vocês vão sempre oscilando o valor. Mas o raciocínio é o mesmo. Considere sempre. Comprou por 2.500. 3.600 vende. Tá? Ah, vai comprar por 3? Eu acho que é muito próximo do limite. Eu não compraria. Até porque cada venda, desconta, 5% EA. Eu não compraria. Tá? Então, calma. Tela sempre. Compra barato, ó. Vamos ver aqui. Tela branca. Ó. 3.600. Ó. 3.400. 3.400 não. Deixa eu ver aqui. Olha, quase, hein? Eu tava pensando no sombra. Quase eu compro aqui, hein? 3.400. Não compra aí. Mas você viu o tanto que saiu? Ó, tá no 3.200 aqui, ó. Então sai bastante, hein? Sai bastante. 3.200 eu não vou pegar, não. Tá? Vamos pegar sempre com lucro maior aí. Uma diferença até de 700, 800, até mais de 1.000 com de diferença aí. Isso sai, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que sai bastante. Legal? Outra aqui. É... Eu vou mostrar pra vocês. Âncora, 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 âncora. Legal, hein? Deixa eu dar uma... Só uma puxada aqui que eu tô novamente ali instalando o FIFA 19. Que eu fiz um negócio que tá dando... Eu tô conseguindo ganhar alguns packs a mais ali, tá? Segredo revelado, hein? Segredo... Vou fazer mais um teste, se der certo, eu gravo um vídeo só disso aqui. Tô fazendo um negócio ali, tá dando certo, hein? Vamos ver aqui. Eu vou ver se agora eu vou conseguir novamente. Se eu conseguir novamente aqueles packs do começo, aí eu falo pra vocês como é que tem que fazer isso aí. Que país que a gente tem que instalar, beleza? Vamos lá. Âncora, âncora top, hein? Âncora top, topzera. Vamos ver, 2,500 se vende? Isso sai com feito água, tá? Sai feito água, ó. Sai feito água. Vamos aqui, ó. Diminuir aqui. Ó, 2,000. Vai ser isso, tá? Pra vender agora, 10 segundos. Ó, 2, 2, 2, vamos pegar. Ah, vamos pegar. Já não deu. Uh, danada. Isso aqui sai muito, hein? Mil, coen, 700 no console. Saiu agora, compra. Tá? Sempre vocês vão avaliar quantas páginas tem. Tem mais de 2, 700, não compra. Tá? Aí só se for investir. Aí eu falo pra vocês. Investir pra vender depois em 1,500, 1,600, pra lá na frente. Não é agora. Agora comprou, vendeu. Tô repetindo. Comprou, vendeu. Legal? Consumível, consumível. Isso pro lançamento mundial. Bom, próximo aqui. E não menos importante, tá? Mas é interessante também. É esse daqui, ó. Tá, 1,100. Vamos colocar. 1,000. É o catalisador. Utilizado muito no meio, né? Meio campo. Ó, valorizou. Tá vendo? Quanto mais a noite, mais valorizado ele fica, ó. 1,300 venderia. 1,300. Quantas tem? Não tem, tá? Então, 1,300. Catalisador consegue vender. Tá? Consegue vender facilmente, ó. 1,300. Pesquisou. 1,300. Beleza? Sempre. Eu tô esquecendo aqui, mas, ó. Sempre vocês vão aqui, ó. 1,300. Vamos ver. Até 1,200. Quantas tem? Vamos lá. Tela branca tem bastante, vai. Vai aparecer. Vamos. Vamos. É o tempo que vocês têm pra dar like, hein? Já deram like ou não? Já ou não? Quando demorar assim, você volta aqui e faz de novo, tá? E aí, só espera um pouquinho. Tá danado, hein? Tá danado. Vamos ver aqui. Mil. Quando for assim, coloca, então, menos. Coloca menos pra ter a mensagem de... Vamos ver aqui, ó. Ó, pronto. Vamos ver aqui, ó. Seis... Ó, aqui, ó. Mais 12 minutos, ó. Tá muito longe. Mas, vale a pena. 250 ali. Né? Vamos subir só um pouquinho. Vamos colocar 850 aqui, ó. 850. Pesquisou. Ó, já tem aqui, ó. Tô ganhando aquela ali, ó. Já tem uma de... Ah, nos 6 minutinhos. Ó, 1,300. Acho que vale a pena, hein? Tam. Dá aqui. Tá? E aí vai, pessoal. Aí vocês vão subir no lance, ó. Vamos ver de 1,100. Agora apareceu, ó. 800. Aí vem aqui, ó. Tá? Tem bastante lance aí. Vale a pena, hein? Vale muito a pena acompanhar. Fechando aqui 1,200. Só pra gente ver se aparecer alguma coisa. Não comprei já. Não tem. Legal. 1,300. Mais um. Ó, 1,300 tem. Saindo agora. Legal. Saindo agora. Saindo agora, ó. 1,300. Ó, 1,300, tá? O resto é 1,400 aqui. Tá? Fechando aqui, ó. 1,400. Tá, pessoal? Isso é consumível estilo de entrosamento. Hum. Agora a gente vai, agora vai ficar legal, hein? Ó, preparo físico. Vou revelar alguns segredos de filtro aqui, tá? Ah, eu queria comprar aqueles preparo físico de elenco, ouro raro, né? É, ou aquele bronze, né? Que tá valendo também. Ou aquele prata, né? Mas eu sempre pesquiso aqui. Aí coloca o mil, vai um monte. Vem um monte, vem um monte. Né? Sai um monte. Aí eu vou no... Aqui, ó. Sai um monte. Meu Deus. Aí você vai aqui, ó. Aí tem um monte também. Qual que é o valor ideal? Pronto. Vou falar pra vocês fazerem isso aqui, ó. Preparo físico. Vamos no ouro primeiro, tá? Que é a mina dos olhos aí do pessoal que quer preparo físico. Não aqueles que estão jogando. Porque o nosso foco de venda é aquele pessoal que tá jogando e não quer ter tempo de ficar pesquisando. Aqui é visão do trader, ok? Visão de quem quer vender. Quem quer buscar a fonte, a origem, né? O cara tá lá jogando. Termina uma partida, já quer comprar qualquer um e já vai. Então, compra até mil, mil, duzentos, cinco mil até, né? Dependendo do pessoal que joga e não quer perder mesmo o tempo. Então, ó. É esse público aí que a gente vai... É... Não muito seletivo, tá? É esse público que a gente vai alvejar aí, beleza? No bom sentido, logicamente, tá? Preparo físico. Ouro. Pronto. Filtro ideal. Aqui mínimo no comprar já, tá? E máximo no comprar já também. O que a gente vai fazer? Vamos fazer aquele filtro lá. Bom, a gente não sabe por quanto que tá pedindo. Durante a semana vai ser assim, já comprou. Porque durante o final de semana é o que vai vender. Tá? Então, comprou aqui, ó. Dica pra vocês durante a semana, ó. Ah, vamos ver aqui, ó. De treze... Por que isso aqui? Por quê? Aí eu já vou falar pra vocês, ó. Porque se a gente não exclui alguns itens, tá? Vamos limpar, vai. Se a gente não exclui, fica amplo, ó. Chega demora pra carregar, ó. Olha só. Tá no segundo ainda, ó. Você vai... Olha só. Segundo, ó. Tá? A gente precisa excluir. Excluir. Fechar o cone. Então, ó. Trezentos. Quem sabe que o mínimo é que vamos colocar. Às vezes tem um doido que lança duzentos aí, tá? Mas, ó. Trezentos e cinquenta. Tá? Esse daqui... Ou quatrocentos. Vai. Trezentos e quatrocentos. Vamos ver se aparece algum. Aí já diminuiu. Também, ó. Ó. Não tem nenhum. Tá nos sete minutos já. Já não tá nos segundos. Aqui, ó. Vinte e quatro. Já não está no segundo. Vamos ver. Isso aqui é pra gente achar qual que é o preço ideal daquele momento. Quarenta e cinco, ó. Vocês vão sempre próximo de cinquenta e nove. Encontrou antes, sabe? Abaixo de quarenta. Já não é o preço ideal, tá? Ó. Aqui, ó. Quatrocentos. Saiu agora. Quatrocentos. Será que dá tempo? Ó. Deu tempo, ó. Vamos ver. Ah, não deu. Não deu. Demorou, mas não deu. Tá? Tranquilo. Sem problema. É que eu tô baixando. Fifi, então, tá competindo ali. Mas, ó. É isso aqui que eu tô falando. Então, preço de compra seria quatrocentos aqui. Esse item, tá? Ouro raro, né? De elenco e tal. Preparo físico de elenco, ó. Condicionador de cabelo e tal. Condicionador de cabelo, né? Aí vai. Então, ó. Vamos aumentar só pra ver se pega mais um. Então, aumentou aqui. Proporcionalmente aumenta aqui. Quatrocentos pra quinhentos. Já sabendo que tá saindo pelo menos quatrocentos. Tá saindo. Se eu sair um só. Então, vai baixando, ó. Vai aqui, ó. Vai no filtro. Lá no cinquenta e nove, tá? Próximo dos cinquenta e nove. De cinquenta e cinco a cinquenta e nove. É o que a gente vai pegar. Se achar aqui, já pode perder tempo aí, não. Já não perca tempo porque já não é aquele preço. Tá? Vocês estão entendendo, né? Que eu tô falando, ó. Já achou aqui, ó. Cinquenta e sete. Bom. Então, quinhentos, ó. Seria o preço de venda. Né? Quinhentos. Agora. Isso agora. Ó. Quinhentos. Entendeu? Encontrou, ó. Encontrou de quatrocentos. Por quê? O nosso filtro mínimo era quatrocentos. Mas o que a gente pode fazer? Pegar, ó. Quinhentos. Pegar, ó. Até os cinquenta e nove. Ó. Quatrocentos e cinquenta. Já é uma boa. Mas, ó. Esse não. Esquece, tá? Ó. No olho eu ia. Esse não. Tá? Esse aqui. Legal? Vamos ver nos cinquenta e nove. Cinquenta e nove. Geralmente tem de quatrocentos. Né? Ó. Quinhentos. Ó. Cinquenta e nove. Hum. Olha o tanto que tem. Olha. Ó. Aqui, ó. O que que eu tô falando? Já tem mais um. Vamos ver se... Ah. Não deu novamente, ó. Acabou de sair. Eu tenho quatrocentos e cinquenta. Tento pegar? Vamos ver aqui. Demorei, né? Ó. Já não deu. No console... Tac, 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 tac. É rapidinho. Tac, 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 tac. É rapidinho. Aqui demora mais. O web app, né? É... O companion também é bom. Mas não compete com o console. Ali... É... Tac, tac, tac. Rapidinho. Compra mesmo. Quatrocentos. Legal. Podemos diminuir aqui, ó. Trezentos. Até quinhentos. Como quinhentos tá saindo muito, diminua novamente aqui, ó. Quatrocentos e cinquenta. Já sabe que vende por quinhentos? Já diminui. Isso nesse momento, tá? Quando vocês forem fazer, ó. Quarenta e um. Quando vocês forem fazer... Qual que é a nossa pesquisa aqui agora? Achar por trezentos ou trezentos e cinquenta. Foi onde a gente diminuiu lá, ó. Tinha que tá por aqui. Não tem. Ó. Não tem. Tá? Então, nessa faixa, já não tem. Então, quatrocentos e cinquenta venderia a faixa. Tá? Então, quinhentos compraria ouro e venderia por uns setecentos, oitocentos, novecentos, dependendo do dia aí. Legal. Compra, guardou e depois vendeu. Ou vendeu no mesmo dia. Dependendo se for dia, final de semana, o pessoal gosta de jogar muito. Lança uma lista aí, duas páginas só desse item. Comprou abaixo de quinhentos, abaixo de quatrocentos e lançou. Isso num filtro só que eu fiz. Mesma coisa. A prata desse daqui tá valendo a mesma coisa. Já se pode baixar aqui, ó. Trezentos pra quatrocentos. Vamos ver se a gente consegue achar. Alguns aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Se a gente achar aqui, um aqui, já não é isso. Pode diminuir mais. Ó, já não tem mais, ó. Então, ó. Já não tem. Beleza. Então, aumenta aqui, ó. Pam, pam. Quinhentos. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem. Quinhentos. Ó, já, ó. Ó. Espeito em dois. Vai ter aqui um, hein. Ó. Vamos ver. Passou ou não? Ah, não. Não tem mesmo, ó. Não tem quinhentos. Já não tem. Beleza. Aumenta, então. Tam, tam. Seiscentos. Vamos ver se tem de seiscentos aqui. Ó. Já tem aqui. Tá. Já tem ali, ó. Tem aqui. Então, já viu que seiscentos banalizou, hein. Então, quinhentos e cinquenta. É o preço de venda. Vamos dar uma olhada. Ou é quinhentos ou é quinhentos e cinquenta. Vamos lá. Mais uma passada. Ó. Aqui já. Beleza. Ó. Trinta e quatro. Já tem o de quinhentos e cinquenta. Então, não é. Tá. Mas pode continuar. Talvez a gente encontre lá o filtro mínimo. Era de quê? Quatrocentos. Então, até aqui. Ó. Quinhentos. Saiu quinhentos, tá. Não vamos pegar. Mas o ideal é pegar menos, hein. Menos mesmo. Qualquer. Trezentos, ó. Sempre vão até o cinquenta e nove. Tá. Baixa duzentos e baixa aqui também. Pronta. É o ideal. Comprou aqui até quatrocentos. Vendeu. Tá no lucro, hein. Vendeu. Tá no lucro. Mais. Mais, 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 mais. Dois. Ih. Agora tem bastante, hein. Agora vai ter que diminuir aqui, ó. Então, eu quero encontrar de trezentos a quatrocentos. Só pra diminuir a quantidade aqui, tá. Ó lá. Acho que já não vai ter. Deixa eu ver. Opa. Opa. Não tem. Realmente. Esse não vai ter. Legal. Então, tá. Talvez até mais barato. Então, duzentos e o outro trezentos. De duzentos a trezentos. Isso aqui, ó. Aí já tem bastante, ó. Já tem bastante. Tá. Se vocês quiserem ficar, pode ficar, ó. Posso até apertar aqui, né. Mas fica, eu não gosto desse barro de mouse. Eu não gosto, não gosto, não gosto. Vocês podem até ficar aqui, ó. Tá. Só na pesquisa. Pesquisou. Ó. Até o cinquenta e nove. Dá pra chegar lá. Beleza. No console é mais rápido. Opa. Encontrou por duzentos. Trezentos. Comprou. Não perca a oportunidade. Mesma coisa aqui. Bronze. Tá bom? É. Vamos então passar. Em vez de preparo físico, treino. O outro que aqui dá um lucro legal. Treino. Tá. De jogador. Lógico. Duas opções. Duas opções aqui de treino. A carta ritmo. Eu vou até mostrar pra vocês. Ouro, tá. Nem prata e nem bronze. Isso aqui tem que ser ouro. E todos os atributos. Então, ritmo tá aqui. Ritmo. Ok? E todos os atributos. Esse é o nosso target. As duas cartas. Outras, não. Tem a finalização. Só que, ó. Trezentos. Duzentos e cinquenta você ganha. Então, não tem lucro. Aqui sim, ó. Você consegue um bom lucro. Tanto ritmo. Ó. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó. O ideal é vencer no lance essas cartas, hein. Ó. Duzentos. Eu vou dar, hein. Ó. Duzentos. Ritmo, tá. Aí vocês podem ir passando, ó. Setecentos. Não. Quinhentos. Não. Ó. Duzentos e cinquenta. Vou dar. Legal. Vai ter momento que isso aqui você vende até por mil. Eu vou explicar pra vocês o dia, ó. Mais uma de duzentos e cinquenta. Ritmo é muito bom. Ok? Acelera. Acelera. Legal. O hit. Aqui, ó. Toda a mesma coisa. Com a pesquisa aqui. Ah. Tem filtros pra ele. Tem filtros. Senão fica aberto assim. Aí vocês vão aqui, ó. Mesma coisa. Bom. Você quer encontrar os todos os atributos ali. Vamos ver se a gente acha até quatrocentos aqui. Os todos atributos. Vamos ver aqui, ó. Mesma coisa. Ó lá. Tá. Trinta e oito. Aqui é até mais fácil, ó. Cinquenta e cinco. Ó. Ó. Não tem. Não tem aqui. Tá vendo, ó. Não tem. Beleza. Aumenta. Quinhentos. E diminui aqui. Você já viu que não tem de trezentos pra quatrocentos. Agora vamos ver quatrocentos pra quinhentos, né? Ou seiscentos. Não sei. Vamos ver aqui, ó. Doze. Aumentou a gama, tá? Aumentou. Então, ó. Encontrou aqui. Já não vale a pena, tá? Tem, sei lá. Próximo dos cinquenta e nove. Aí é o nosso... Nosso... Filtro mestre, né? Que a gente chama aqui, ó. Opa. Cinquenta e cinco. Finalização. Não vamos nele, não. Cinquenta e seis. Os caras tabelando ali, tá? Ó. Vamos ver aqui. Ó. Cinquenta e nove. Passou. Ó. Volta. Vamos voltar. Volta. Deve tá aqui, ó. Opa. Não. Não tem. Tá vendo? Não tem. Tem um ritmo ali legal quinhentos e o resto não tem. Não tem. Então, beleza, pessoal. Já vamos pra quinhentos e cinquenta. Eu vou até diminuir aqui, ó. Vou diminuir aqui, ó. Quinhentos pra seiscentos. Agora vai, hein? Agora. Vamos ver se pega. Seiscentos nele. Eu acho que vocês já entenderam, né, pessoal? Já entendam. Vamos de pouquinho em pouquinho. Filtro. Tá? Façam o nosso foco aqui. Todos atributos. Mas tem ritmo. Tá entrando de ritmo? Tem ali até quinhentos? Tem. Até quinhentos tem. Né? Ó. Vai jogando. Ó. Ritmo. Vamos ver todos os atributos. Por enquanto não tem aqui. Então tá valendo mais de quinhentos. Ó. Não tem. Mano. Show de bola. Aí você vai subindo. Vai subindo aos poucos, tá? Porque às vezes você vai... Você vai... Vai passar por... Vai... Ah. Já pulou. Ó. Oitocentos e cinquenta. Então não. Tá? Vamos baixar aqui. Então, ó. Vai. Setecentos e cinquenta. Então. Vamos ver. Setecentos e cinquenta. Setecentos e cinquenta. Já não tem aqui. Ó. Duas horas. Vou... Vamos ver aqui. Não tem. Ah. Tem um aqui. Acabou de sair. Setecentos e cinquenta e seis. Acabou de sair. Então, ó. Saibam que tá vendendo por seiscentos e cinquenta. Vende agora. Seiscentos e cinquenta. Vende agora. Legal. Isso ouro. Então. Se seiscentos e cinquenta. Vende agora. Nossa pesquisa vai até seiscentos e cinquenta. Vocês podem baixar um pouquinho aqui. Ou quatrocentos. Ou trezentos. É que aumenta muito a gama aqui. Tá vendo? Mas dá. Setecentos. Aí vocês vão até os cinquenta e nove. Tá? E tem que ter paciência. Beleza? Aumentou bem as cartas aqui. Não tem importância. Pode chegar nos cinquenta e seis. Se eu ficar aqui. Com certeza eu vou chegar lá. Vai dar, hein? Deixa eu ver aqui. Vou ver se a gente consegue pegar pelo menos uma. Vou mostrar pra vocês. Já pulou. Pode ver que ele não fica naquela cadência. Ele vai pulando também. Porque não tem muitas cartas assim em sequência. Né? Pelo menos no dia que eu tô gravando aqui. Beleza? Ó. 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 Ritmo. Vamos ver mais aqui. Passou. Opa. Cinquenta e três. Cinquenta e três. Beleza. Tabelado. Cinquenta e quatro. Mesmo o cara. Vamos. Ritmo. Danado. Danado. Aqui. Ó. Duas horas. Volta. Duas horas. Opa. Ó. Não tem. Ih. Vai ter que ser mesmo aquele. Seiscentos e cinquenta. Nosso. Nosso. É isso mesmo, hein? Seiscentos e cinquenta, hein? Já até já foi embora aquele. Beleza. De seiscentos e cinquenta a setecentos. Comprou. Vendeu por mil. Novecentos. Depende. Depende muito aí. Novecentos e cinquenta. Depende do valor que vocês pegarem. Viu que tá seiscentos e cinquenta? Aí vocês veem no lance. Tenta vir no lance aqui também, ó. Vamos tentar pegar um lance de quinhentos. Só que aí vem bastante carta, tá? Então se eu quero de quinhentos, pode jogar quatrocentos aqui também, ó. Beleza? Pesquisou. Só no lance, ó. Vamos ver quantos lances tem. Não tem. O ideal agora não é cinquenta e nove não, tá? É o inverso. Agora é o mais terminante aqui, vai. O concluinte que seja. O menor tempo aqui é o que vale. Porque tá no lance. Então quanto menos tempo está aqui, é melhor pra nós. Que a gente vai vencer. Quinhentos não tem. Subiu seiscentos. Ó. Já não vai ter. Fica só na primeira página mesmo, tá? Não vai ter. Então, subiu aqui setecentos. Ó. Tem aqui. Só que tá fora, viu? Setecentos, ele não vale cinco. Tá? Então, ó. É o preço de venda já. Então a gente pode comprar isso aqui. Em vez de dar lança, a gente compra. Legal. Acho que vocês entenderam o raciocínio aí. Certo? Tentem fazer isso daqui. Tem ali... É... É... O que eu ia falar aqui, ó. Tem essas cartinhas. Ó, vem o 21. Vamos ver aqui. Eu vendeu essas aqui. Vamos dar uma olhada. O Manager Tuca aqui, ó. Ah, então, ó. Modificador, tá? Tem uns uniformes também que tá vendendo bem. Esse uniforme bonito, tá? Tem o Sombra ali. Ó, emblema aqui do Bahia. Sempre muito escasso no mercado, tá? Esse daqui também vende bem. Esse daqui vende bem. O preço bom. E esse daqui dos piratas. Vende muito bem. Tá? Tô vencendo aqui algum. O catalisador perdeu. Ó, o Ritmo venci alguns, ó. Tá vendo, ó? Bem baratinho eles, ó. Bem baratinho. 250, 250, 250. Bem baratinho. Bem baratinho mesmo. Vale muito a pena. Jogou por 500, jogou por 600, consegue ganhar. Né? Amanhã vocês podem até fazer isso aqui. Amanhã dia 27, né? Fazer isso aqui, ó. Ó, coloca aqui qualidade especial. Vamos ver aqui, ó. Limpa aqui, vai. Limpou. Vamos ver aqui 9,300 se tem algum. Lembra que eu falei daquele outro... Ó, tem um de... Ó, tem um lance aqui. Eu vou dar, hein? Esse item aqui é muito bom. Lembra que eu falei que eu tava pegando aqui 5,500? 6,000, ó. Até 6,500. Ó, ele já tá 9,300 o mais barato. Não tem mais. Tá? 9,400 seria outros aqui, ó. Nem tem. Mas tem outros que aparecem ali. Ó. Que ele não... Ó. Tá vendo? 9, é ele mesmo, ó. Então, ele tá top, né? Tão sabido que tá 9,600. Vamos tentar pegar no lance aqui até uns... Uns 8,000. Vamos ver se tem aqui. Lance de 8,000, ó. Nele, tá? Ou em qualquer um outro. Ó. É ele mesmo. E os caras tão em cima mesmo. Já tão tirando. Então, é top, hein? Dica top. Legal, pessoal. Ó. Tentem fazer isso aqui. Chegou até aqui? Deixa aquele like maroto. A gente faz com total qualidade pra vocês aqui, né? E a única coisa que a gente pede é isso. Ó o like, né? Sua inscrição, você que é novo. Né? Comenta. Os melhores comentários aí. Sempre aparecem nos próximos vídeos. Vocês podem ver que aparecem aí no final, no começo, durante, né? Então, vale a pena vocês comentarem também. Deixa aquele like. E... Legal, pessoal. Continue nos apoiando que sempre vai ser gratuita a dica pra vocês aqui. Legal. E não esqueça, hein? Não compartilhem. Façam na surdina. Vamos lá, hein? Show de bola fantástico. Tchau. Tchau. Tchau.